E aí galera do YouTube, galera do canal por céu, galera vou ensinar vocês aí um jeito fácil de destravar quando seu celular tá travado na logo Nunca se liga ele, fica só naquele logo inicial e não sai dali cara Cara, às vezes é um bug que dá na Motorola, aqui ele fica só ali, entendeu? Então você vai tentar isso primeiro, pra tentar remover esse bug aí Antes de qualquer coisa, dá logo o joinha aí, se inscreve no canal, é inscrito, compartilha esse vídeo Tem pessoas que também querem saber isso, querem saber como resolver isso aí, né Mesmo que você tá aprendendo aí, né cara Também a gente pede um real de doação no Pix, se você puder, o Pix não tá aí embaixo Se não puder doar, não tem problema não, cara, a gente é tudo aqui de boa, não se preocupe não Também tem o canal Paratex, pô, o canal do Tecno tá aí, aí se inscreve aí Você vai se aprender a ganhar dinheiro consertando o celular, de graça, cara A gente que conserta o celular, ganha em média de 200 a 500 reais por dia, pô É isso mesmo, a gente ganha muito dinheiro consertando o celular E também eu quero passar meu conhecimento pra vocês aí, tudo isso de graça, sem cobrar nada Bora lá, cara, certifique seu celular Certifique seu celular tá carregado Certifique aí Esse meu aqui, acho que tá em 20%, 25%, eu acho, não tenho certeza Se o seu celular tiver desligado, né Se o seu celular não tiver desligado, tiver ligado, você vai fazer o seguinte aí Deixa ele acender aí Acenda aí, filho da mãe Esse aqui, ele tinha desligado completamente, né Ele tinha descarregado todo, eu deixei carregando aqui Ele desligou por si mesmo, 30%, pronto Ele tem desligado por si mesmo Pronto, aí, pronto Quando você liga ele, ele fica nesse M só aí, galera Ele fica só nesse M aí Às vezes, galera, é só um bug da Motorola Entendeu? Aí você vai tentar isso aqui antes de levar minha assistência Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou segurar a tecla de volume menos e a tecla power, galera Segura aí Vamos lá Quando ele apagar, você solta a tecla power, viu Pronto, apagou, solta a tecla de ligar Segura só a volume menos Pronto, cara, vai aparecer essa tela Se o seu aparecer essa tela Esse nome aqui estiver vermelho É battery low Você vai botar no carregador, cara Aqui ele vai ficar verde O nome tem que ficar verde, viu Pronto, aí Feito isso, ele vai fazer o seguinte Desce aqui Até o nome Vamos ver qual o nome mesmo é Aqui é boot Boatload logs Você aperta aí Dá uma confirma com a tecla de ligar Vamos ver, acho É, agora essa aqui não está indo nesse comando, né Então, vamos tentar outro comando aqui Se o seu não pegar esse comando Bota aí, restart bootload Ele vai voltar para aquela tela ali, né O certo seria Aquele comando aceitar Para ele conseguir iniciar o reiniciamento No caso, reiniciar Pronto, cara Ele voltou para cá No caso, depois você aperta naquele bootload Então, vamos tentar por aqui É, é porque você tem que forçar o restart No caso, o reiniciamento do bootload Que é no caso A parte inicial do aparelho Que ele inicia ali, entendeu A logo dele, entendeu Vamos lá E agora você aperta em start aí Vamos ver se ele vai agora, né Cara, esse procedimento não apaga nada Que tem no seu aparelho E você tem que suprimir aí Se acaso não der certo Você tentou isso e não deu certo Acesse esse card aí Esse card aí vai arrumar a solução para você De um jeito fácil também Que você não precise gastar dinheiro Então, vamos ver se ele vai ligar aí agora Tô gravando aqui em casa hoje, galera Meu filho tá aqui Bem pertinho de mim Já tá fazendo zoada pesada Aí, aguarda ele ligar, galera Às vezes demora Às vezes demora Você dê um tempo para ele Dê no máximo 5 minutos Se em 5 minutos ele não ligar Você vai naquele vídeo que eu recomendei a você Vou tirar a descrição aí também Que aí possa ser que resolva seu problema aí, né Cara, quem tem qualquer dúvida que você tiver Se acaso não deu certo Nem nada Quer tirar alguma dúvida Deixa nos comentários aí embaixo Aí, galera Pegou Pegou Pegou, rapaz Deixa nos comentários aí embaixo Deixa nos comentários aí embaixo, cara Ou então vai lá no meu Instagram Segue no Instagram, né Compartilha esse vídeo Fala comigo via direct E é isso aí, galera Olha aí Tá vendo? Eita, caralho Pegou, galera Pegou Se inscreve no canal que não é inscrito E é nóis Valeu